Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer para vocês uma brincadeira muito bacana. Onde eu estou aqui com dois AirPods Pros e tem uma diferença entre esses dois. Um é o verdadeiro e o outro é o que não é verdadeiro. Só que, como vocês podem ver, as caixas são similares, as inscrições, a apresentação dos fones também são similares, vocês vão ver. Só que um deles é o que nós chamamos de réplica e o outro é o original. Então eu vou mostrar para vocês e vocês têm que adivinhar. E no final do vídeo eu vou contar para vocês como é a qualidade do som. Então de primeiro momento nós vamos ver as características de construção e apresentação das caixas desses fones. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês, comparando a qualidade e falando para vocês qual é a minha opinião sobre a qualidade do AirPods réplica contra o AirPods Pro original, beleza? Então nós estamos aqui com as duas caixas. Vocês notem que são caixas muito parecidas, então nós temos aqui dos lados também as inscrições da Apple. São muito parecidas mesmo, tá? Olha só como que está também. E vocês depois comentem aí qual que vocês acham que é o AirPods original, tá? Aqui do outro ladinho. E aqui nós temos as inscrições, tá? Serial number e etc. Vocês veem que é realmente muito parecido. Aqui a parte de baixo das caixas, olha só isso, gente. Se você vê assim num vídeo ou até na rua, você não consegue diferenciar, porque são realmente muito parecidos. Depois eu vou contar para vocês as diferenças que vocês não perceberam, tá? Então aqui está. E aí, qual que você acha que é o AirPods verdadeiro? Ainda não descobriu? Então vamos abrir as caixas para ver se você consegue já diferenciar ou não. Vamos abrir aqui. As caixas são muito parecidas até aqui, tá? Na parte de dentro. Muito parecida mesmo. Vou deixar aqui no cantinho. E aqui são as apresentações das caixas. Olha só isso, gente. Sério. Você que pega assim na rua, na correria, você não vai conseguir diferenciar, porque até a apresentação é a mesma. Então eu vou pegar aqui os manuais, vou deixar aqui os AirPods de canto. E olha só, esses aqui são os manuais. Aqui já tem uma pequena diferença. Se você notar, você comenta aí. Mas nós já temos pequenas diferenças logo nos manuais, que já dá para a gente descobrir qual que é o verdadeiro ou não. Mas ainda assim, você não descobriu. Eu vou tirar os manuais. Vou tirar o manual de um. E vou tirar o manual do outro. Aqui eu acredito que você já consegue dar uma pequena diferenciada de qual que é o verdadeiro ou não. Mas os manuais no conteúdo são os mesmos, tá? São as mesmas informações que você encontra no original ou no réplica, tá? Então eu vou guardar aqui. Bom, estou de volta aqui com os fones. E aqui eu acredito que você já consiga diferenciar qual que é o AirPods Pro original e qual que é a versão réplica, tá? Então eu vou pegar aqui os AirPods, o conteúdo, tá? Que é o mais importante. Aqui estão os dois, ó. Vocês notem aí. Já tem pequenas diferenças que acredito que vocês já consigam notar nos AirPods. Vou deixar eles de canto aqui. Aqui a continuação da apresentação das caixas. Aqui está a caminha onde eles ficam, né? E aqui também acredito que já dá para você conseguir diferenciar qual que é o original e qual que é o falso. Aqui papel, aqui plástico. Então, acredito que você já consiga diferenciar. Aqui os cabos são praticamente os mesmos, tá? São o mesmo cabo, tá? Isso aqui não tem como você diferenciar de forma alguma. Aqui as últimas apresentações são as das borrachinhas dos fones, tá? Vou tirar aqui. Lembrando que aqui é o da esquerda e aqui é o da direita. Acredito que muita gente ainda não tenha descoberto qual que é o original. Aqui nós vamos abrir. Olha só. As borrachinhas. E aqui nós vamos abrir as outras borrachinhas. A apresentação é praticamente a mesma, tá? Só que, olha só. Você já vira uma coisa um pouco diferente aí. Lembrando, direita e esquerda. E agora nós vamos para o assunto principal, que são os fones. Aqui já dá para perceber. E eu já vou falar para vocês qual que é o original e na hora que eu der continuidade no vídeo, vocês vão saber também as qualidades de som, tá bom? Então eu vou abrir aqui. Esse aqui, o da direita, é o original, tá gente? É o original. Vou abrir aqui. Vocês veem que é um pouquinho mais bem apresentado. São coisas sutis, mas quem está atento a isso percebe, tá? Mas, eu mostrei para vocês a apresentação das caixas, mostrei a apresentação dos cabos, das borrachinhas, que deu para diferenciar do plastiquinho. Pode ver que esse aqui tem um detalhe. Esse aqui já não tem. Mas, quando você chega aqui, é praticamente impossível você diferenciar. Lembrando que esse aqui é o original e esse aqui é a réplica. Olha só isso, gente. É praticamente o mesmo fone. São as mesmas entradas. Eu vou até chegar mais perto para vocês verem. Esse aqui é o original. Ele é um pouquinho mais pesado, mas quando você olha para o réplica, é praticamente o mesmo fone, tá gente? Nas apresentações, aqui, a única diferença é que está escrito Made in Vietnam, que é o original, e o réplica está escrito Made in China. Essa é a única diferença na carcaça da case do fone. Então, na hora que eu abro aqui, fica praticamente mais impossível diferenciar, porque os fones são praticamente os mesmos. Lembrando que o da direita é o original e o da esquerda é o réplica. Original também. E agora eu vou pegar o réplica, que vocês vão ver, que é praticamente o mesmo fone. Olha só isso. As borrachinhas também são de alta qualidade. Não sei como eles conseguem, tá? Não me pergunte, porque eu não sei como eles conseguem. E a partir daqui, a gente vai ver pequenas diferenças, mas que são bem sutis para você conseguir diferenciar. Que é uma leve alteração de cor. Então, o original é mais esbranquiçado. A case, já esse aqui, é um pouquinho mais puxada para o amarelo. É um branco meio que lavado, como eles dizem. Mas, gente, olha só isso. Como você consegue diferenciar? Me diz. Olha isso. Como você consegue diferenciar? Aqui, essa parte cinza, os dois são de metal. O que me faz ficar com a dúvida de que... Cara, é incrível. E os fones não tem muito o que falar. Original, réplica. Não tem diferença. Só que, o que eu queria falar para vocês, é sobre o preço desses fones. Enquanto o da direita aqui, custa R$ 1.500,00. Esse aqui, que é praticamente o mesmo fone, só tem algumas pequenas diferenças. Custa, na faixa, dos R$ 120,00. Você consegue achar até por R$ 99,00. Se você tiver interesse, onde eu comprei, eu vou deixar aí no link da descrição. E você vai ver que, realmente, eu não estou mentindo, é um fone que é praticamente o mesmo fone. Eu acredito que, se você pegar esse fone aqui e vender por R$ 300,00, ainda assim vai estar barato. Porque é gritante as semelhanças, tá? Então, algumas diferenças aqui nas caixas. As diferenças quase não existem, são mais no acabamento, tá? Então, a original, ela tem um acabamento melhor, mas, como eu disse, são muito parecidas. Aqui, na caminha, enquanto um é de plástico, o outro é um papel, tipo jornal, muito bem trabalhado. É aquela coisa. É a questão do acabamento das caixas que faz a diferença. Aqui nos manuais, o com as bordas quadradas aqui é o réplica, enquanto esse aqui, como eu disse, mais bem acabado, é o original. Aqui, a única diferença é que aqui dentro é um plástico, tá? Isso aqui é um plástico. As borrachinhas caem, é o único problema. E aqui é papel, tá? Muito bem trabalhado. E as borrachinhas não caem, ficam presinhas lá dentro. Mas, essas são as diferenças das caixas. Aqui, praticamente não tem diferença, a não ser tirando as inscrições, que um é made in China e o outro é made in Vietnam, beleza? Mas, as configurações são as mesmas. Quando eu pego o meu iPhone e abro, eu vou até abrir aqui pra vocês verem. Vocês vão ver que ele vai reconhecer como um iPhone. Então, eu vou abrir aqui. E olha só isso. Gente, ele reconhece como usar AirPods no meu iPhone. E esse aqui é o réplica. Aí, quando eu abro o original... E quando eu abro o original, ele também dá essa mensagem. Olha só isso, cara. É incrível. Agora, falando um pouquinho sobre o som desses camaradas aqui, gente. Que, tipo assim, cara, tem os modos ambiente, tem o modo controle de ruído. Funciona o controle de ruído nisso aqui, tá? Funciona o controle de ruído. O som é um pouquinho inferior a esse, mas não algo que seja gritante. É isso que eu fiquei impressionado. O som também é muito, mas muito perfeito. Pra um fone que custa 120 reais e tem fones aí de outras marcas que custa 500 reais, esse fone aqui consegue ganhar dos fones de outras marcas. Já esse aqui é praticamente custa 1.500 reais, praticamente custa 1.500 reais. Isso aqui 120 reais e não tem tanta diferença no som. Isso aqui que você fica impressionado. A única coisa, assim, que eu acho que a gente tem que ter em vista é talvez a durabilidade. Isso aqui a gente tem certeza que vai durar muito tempo. Já esse aqui eu não sei como foi construído, não sei como é a parte de construção interna, mas é 120 reais. 120 reais. Você vai lá e compra outro, dura mais seis meses, não sei quanto tempo vai durar. Tem gente que fala que dura mais de um ano tranquilamente, sem dar nenhum problema. Mas o custo-benefício disso aqui é incrível. Fora que também passa o ar de que você está com o fone original. As pessoas mais leigas, as pessoas que não se atentam realmente a olhar cada detalhe do fone, elas acreditam que é original, que é 100% original. Enquanto você olha também o original e não tem muita diferença. Então, eu acredito que esse fone aqui passa despercebido tranquilamente, tá? Na maioria das pessoas, até as pessoas que já são mais familiarizadas com a Apple. E se você, talvez, está pensando, ah, eu quero comprar um AirPods Pro, mas eu não tenho muito dinheiro, eu vou comprar um fone de 500 reais. Cara, eu iria com um foninho desse aqui, porque com 120 reais você compra um desse. Além de ser muito parecido com o AirPods Pro, tanto exteriormente quanto no som, é praticamente um excelente custo-benefício. Lembrando também para vocês, eu vou deixar o link para a compra. Se você realmente tiver interesse de comprar o AirPods Pro original, eu vou deixar o link aí. Mas se você tiver interesse de comprar o AirPods Pro réplica, que é praticamente o mesmo fone, só que muito mais barato, eu vou deixar o link aí na descrição se você tiver interesse, tá? Mas se você não tiver interesse, compre o seu AirPods Pro original ou um outro fone. E você vai ver diversos reviews aí na internet que vai realmente falar o que eu estou falando aqui. Eu paguei para ver se era realmente um fone diferenciado, para ver se era um fone que realmente era muito mesmo parecido com o AirPods Pro original. E eu me impressionei, de fato. Eu vi os vídeos e o pessoal se impressionando, eu achava que era história, mas realmente as pessoas se impressionam quando comparam com o original que é muito, mas muito parecido. Até o peso, esse aqui é um pouquinho mais pesado, esse aqui é um pouquinho mais leve, mas são muito, mas muito parecidos. Beleza? Então basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sino das notificações. E é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!